A unidade vem quando você pensa no futuro. A unidade vem quando quem tem espírito público pensa mais na coletividade do que no interesse pessoal, de grupo ou de partido. Fazer o bem do povo é o desejo que todo político deve ter quando tem espírito público. Nós estamos aqui com vários deputados estaduais e federais. Tem alguns aqui na retaguarda, está ali meu amigo Emiliano José, que é uma figura que tem uma tradição muito grande e lutou muito pela democracia. O deputado Nelson Pelegrino, votado na região também. A Moema Gramacho Robson, que é secretário da Comunicação Almeida. Vou ver os outros que eu não quero passar batida. Fátima Nunes aqui, lá de Bom Conselho, na região de Cícero Dantas. E tem aqui também o secretário Jorge Sola. Olha, eu fui secretário de saúde, foi o cargo mais difícil que eu ocupei. O Jorge Sola também ocupou a saúde, mas deu um show de trabalho lá na frente da saúde. O Robson já falei, você quer que repita? Olha, o Rosenbeck quer que repita? A Mauri Teixeira, lá de Jacobina. Aqui tem gente da região do Recôncavo, mas tem do Sertão, tem da Bahia inteira, tem de Salvador. Sabe por quê? Que é a nossa unidade, ninguém vai quebrar. Ninguém vai quebrar. E Humberto, não quebra, porque a força maior é a força do povo. E quando o povo quer, a unidade não quebra. A unidade não quebra. Temos muito ainda e Rui mostrou ali desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Qual é o grande desafio e está sendo o desafio do governador Wagner? Qual é o grande desafio de Rui? O grande desafio do futuro da Bahia e do futuro do meu país vai ser melhorar os serviços públicos. Que a escola pública seja tão eficiente como é a escola particular. Por que a escola pública tem que ser tão eficiente? Porque lá que estuda as pessoas de menor poder aquisitivo. Me emocionou aqui de trazer larga nos meus olhos a fala de Domingas, a prefeita de governador Mangabeira. O médico não era político. Domingas ia todas as semanas no hospital das clínicas, na clínica que eu trabalhava, tem o testemunho dela ali. Vem cá, Minga, levanta aí, levar doente. Eu digo, Domingas, por que você está levando tanto doente para operar? Ela fez porque eu sou empregado doméstico e eu quero crescer. Eu não tive a oportunidade de estudar, mas quero que meus filhos, quero que os meus netos possam estudar. Eu vou ser vereadora e vou ser prefeita de governador Mangabeira. É prefeita, é excelente prefeita, luta, trabalha e mostrou aqui como é que é. Cada um de nós aqui, para construir uma história de vida melhor, tem que ter uma escola pública. E o presidente Lula, no pós-Lula, e também já um pouco lá atrás, começou a dar essa oportunidade na escola. Não há como quebrar esse estigma miserável ainda, que persegue o filho do pobre, por falta de escola pública. Quando ele não tem na escola, olha para frente, não vê o futuro, sabe que nasceu, cresceu, viveu e vai morrer sem escola. E não terá um futuro grandioso pela frente. A escola pública ruim é o seu grande desafio. Você que vem lá, lá da escola técnica, lá do Barbalho, a saúde pública para todas as pessoas, e o SUS melhorou, mas não é o ideal ainda, é outro desafio. E ali, está no programa de governo, que ele trouxe hoje, para saber de você. Para perguntar a você, Santo Antônio, perguntar a você, a Reconcavo Baiano, o que é que você exige dele, ele fazer, e garantir o futuro dos seus filhos, e garantir o futuro dessa região. Eu venho aqui com a convicção de estar apoiando o melhor candidato. Não tenho a menor dúvida disso. Esse time aqui é time de Série A. É time de Série A. É o mesmo time reforçado... Série A. É o mesmo time reforçado... Olha, o Bahia... Vamos pro Jair... Esse time aqui, olha, tudo bem, tá tudo bem... Vai ter o jogo hoje de tarde, aguarda um pouquinho... O Vitória tá aqui, olha... O Vitória jogou uma boia, o Bahia não cair pra Série B. Derrotou o Criciúma, o Atlético Paranaense... Você não agradece não, mas tudo bem... Tudo bem... Não tem nenhum problema... Mas nós, lá em 2010, já disputamos a eleição com o time de Série A. Recebemos os reforços todos até agora. E esse grupo que tá aqui vai também disputar, respeitando o adversário, sem desmerecer o adversário, sem deslustrar a imagem do adversário. Não precisa fazer isso. Orlando de Santos Estrego, Rui, aqui, olha... Nosso ex-presidente da UPP. Saudar ele e saudar todos os prefeitos, eu não tenho como dizer. Mas tá ali o prefeito de Tatinho, Tincão, tá aqui do nosso lado. Paulinho de Cabacena, do Paraguaçu, também vem. Lá da beira do lago, Orlandinho aqui, o ex-prefeito. Enfim, tem vários prefeitos aqui, tem um time. Então, nosso time é de Série A. Eu não quero desqualificar nenhum adversário. Não quero, de maneira nenhuma, deslustrar a imagem de ninguém. Mas esse grupo unido vai fazer, como fez em 2010, uma vitória no primeiro turno. Em 2010, ganhamos com 64%. Agora, em 2014, vamos repetir a dose pra ter um turno só, ganhar a eleição e preparar um grande governo com o Rio Costa lá na frente. Um grande governo com ele. Aqui, ó, quanto vitória com o Bahia, vai votar no Rui por... Vem cá, você vai votar em Rui por quê? Pela fé, né? Não é pela fé nele? Pois é. Peraí, vem cá. Pela fé também, né? Porque você acredita no Rui. Peraí, peraí. Você vai fazer o quê? Vai votar. Você sabe de onde vem a palavra voto? Vem de der voto. Confiança. Fé. Crença. Acreditar. Do jeito que você acredita no Rui, nós todos aqui também acreditamos. E eu vou votar no Rui pela fé de que ele é o melhor candidato, igual a vocês. Veio lá da liberdade, de uma família humilde, mas sustentou a crença de que qualquer pessoa tendo vontade de vencer na vida e ter uma boa escola, ele vence na vida, supera os obstáculos e vai ser o governador do futuro aqui da Bahia. Esse é o próximo governador da Bahia. Por isso eu peço a você, homem, mulher, jovem e todo partido, vamos bater no preto e ganhar essa parada no primeiro turno do programa 64. Um forte abraço a todos vocês. Vem, irmãos, a palavra do nosso próximo senador da Bahia, Anto Alecá, no povo, com Rui, com a Bahia, com Santo Antônio de Jesus, levanta todo mundo, vamos dar as mãos assim, a unidade, todo mundo unido com as mãos agora, 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 gostando o peso de Santo Antônio de Jesus, gostando o peso de recolta do Maiano, vamos dar a mão, chacoalhando, chacoalhando, agora, todo mundo, levantando a mãozinha, porque nós vamos ouvir a seriedade, a competência, ele, que é o próximo governador da Bahia, Rui, Costa! Bom dia, gente! Bom dia, gente! Bom dia, gente! É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu quero pedir a essa mesa ilustre, representativa, licença, que eu quero saudar primeiro esse povão que está aqui, saudar as pessoas, homens e mulheres, que saíram de suas casas hoje de manhã, abdicaram de alguma atividade de lazer ou do seu descanso, para que está fazendo hoje, nós estamos fazendo hoje aqui, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós temos convicção, convicção, convicção de que esse projeto político que transformou a vida do Brasil nos últimos 11 anos, teve um líder, teve um condutor que lá atrás iniciou esse processo que eu sei que mora no coração de cada um de vocês, que eu sei que mora no coração de cada um de vocês e não sai da mente que é o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso presidente e eterno presidente da República, o nosso Lula há 11 anos iniciou essa caminhada, mas o Lula é muito capaz, muito inteligente, é hoje reconhecido no mundo inteiro como uma das maiores lideranças democráticas do mundo moderno o Brasil, depois do Lula, passou a ser admirado por essa revolução silenciosa, democrática e de inclusão social que o Lula começou a fazer mas o Lula não fez isso sozinho, ele apenas foi o líder nessa caminhada, e para chegar à presidência, o Lula contou com milhares e milhares de seres humanos, homens e mulheres que dedicaram sua vida, dedicaram seu domingo, seu sábado, suas noites à luta para melhorar o Brasil, para melhorar a Bahia e é isso que nós estamos fazendo hoje aqui todos nós, temos uma convicção de que no mundo moderno não cabe mais aquilo que existia no passado o povo, as pessoas não querem ficar só na arquibancada assistindo outros decidirem sozinhos a sua vida a vida dos seus filhos e dos seus netos as pessoas querem ser ouvidas as pessoas querem falar da sua opinião e é isso que nós estamos fazendo aqui iniciando uma caminhada onde nós queremos ouvir todos os territórios da Bahia queremos ouvir todas as regiões da Bahia nós queremos ouvir a juventude que aqui está presente nós queremos ouvir as mulheres que aqui me parece são maioria nesse plenário nós queremos ouvir os empresários a dona de casa o trabalhador rural o que nós podemos fazer aproveitando esse pavimento tudo que foi feito por Lula por Dilma e por Wagner o que nós podemos fazer para desenvolver e fazer um recurso que vão crescer para desenvolver e fazer o baixo sul crescer para fazer a Bahia crescer ainda mais é isso que nós estamos fazendo aqui e hoje hoje é só a instalação não é um dia só de debate não é um dia só hoje é o primeiro dia nós queremos que cada um de vocês durante 60 dias 60 dias nós vamos tirar aqui ao final da nossa intervenção uma coordenação de voluntários um grupo de trabalho que vai organizar os debates durante 60 dias aqui na região Jerônimo suba aqui só para o pessoal lhe ver não pendurem não para não cair essa grade quando acabar o debate aqui eu queria que quem quiser está no grupo de trabalho que vai coordenar as ações nos dois territórios baixo sul e recôncavo procure esse cabra aqui que vai ficar junto do painel ali para você se apresentar para coordenar que é Jerônimo esse de camisa verde levanta a mão as duas irmãs o povo ele vem ao final do debate vocês vão procurar ele quem quer ser voluntário para coordenar e trabalhar para organizar isso o que é que nós queremos que durante 60 dias possamos reunir quem quer ajudar médico professor universitário estudante dono de casa empresário comerciante possa dar sua opinião a ideia é fazer em cada cidade se não der em todas as cidades vamos fazer nas maiores cada dia em uma faz em uma cidade um debate sobre saúde E aí E aí E aí E aí E aí